Sua plenitude, né, no crescimento e em evolução do Ministério Nova Geração Goianás. Então, vamos receber o nome de Deus, o pastor João Silei, aplaudindo o Senhor Jesus, né. Lá de Mogi das Cruzes, o pastor veio de longe. Glória a Deus, pastor João, Deus abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus, boa noite minha gente. Que a paz esteja com todos, amém? Vamos lá, no caminho do discípulo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, pastor, não acaba o assunto aí, não, não. Aqui tem assunto para falar de discípulo até Jesus voltar. Um texto bom. Lucas capítulo 24. E assim que você encontrar, diga graças a Deus. Vamos lá, a partir do versículo 31. Lucas 24, 31. Quando os olhos deles se abriram, eles retornaram a Jerusalém. Posso ler? Está escrito assim. Abriram-se-lhes, então, os olhos, e conheceram, e ele, Jesus, desapareceu-lhes, e disseram um para o outro. Por ventura, não ardia em nós, o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora, no mesmo instante, levantou-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, e os que estavam com eles. Os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, e eles, lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Eu vou ler mais uma vez aqui, o verso 33. E na mesma hora, quando os olhos se abriram, e que o coração já estava fervendo, a espiritualidade voltou, então, na mesma hora, no mesmo instante, levantou-se, e voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, e os que estavam com eles. Os quais diziam, ressuscitou, ressuscitou, verdadeiramente, o Senhor, e já apareceu a Simão. Amém? Eu leio o versículo 33, somente o 33, e você repete comigo no bolsonho em alta voz. Vamos lá. E na mesma hora, diga, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, e os que estavam com eles. Você crê nisso? Então, você que crê, desocupe as tuas mãos, e vamos usá-la, então, para dar uma linda salva de palmas, para a Santa Palavra de Deus. Deus, aplauda com toda a tua força essa Palavra, enquanto você aplaude, glorifique a Palavra de Deus. Isso, aplaude e glorifique, diga, glória, glória, glória é teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nós estamos nesse propósito, nesta quarta-feira, no caminho do discípulo. Meu Deus, e somente o teu Espírito, é que conhece as profundezas de cada um dos teus servos. Então, meu Deus, prepare o nosso ouvido para ouvir, e o coração para receber. Meu Deus, que o Senhor, através do teu Espírito, fale a cada vida, nessa noite, e que a tua Palavra vá de encontro a cada vida, e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Digam graças a Deus. Podem sentar, por favor. Amados, então você aprendeu na primeira e na segunda, quarta-feira, primeira e segunda-feira, você aprendeu. A importância do discípulo ter uma alma sadia, as emoções saradas, as suas emoções estabilizadas, para que não tome nenhuma decisão, e não tome atitudes fora da vontade de Deus. Semana passada, falamos acerca da espiritualidade. A espiritualidade não é sobre o Monte Himalaia, reclusão, e ficar isolado da população. Espiritualidade verdadeira é aquela que a sua alma, sarada, através do Espírito de Deus, se conecta com outras pessoas. Você aprende a estar conectado com outras pessoas, e começa a se dar bem com todo mundo, e a socializar com todas as pessoas. Essa é a verdadeira espiritualidade que Jesus ensinou, se conectou com todos os tipos de gente, prostituta, pecadores, profanos, religiosos, santos, mestres, toda a classe de gente. Ele, Jesus, aquele que tem a maior espiritualidade entre os homens, se conectou com todos os seres humanos. Essa é a espiritualidade. Pastor, e a prática do jejum, das coisas, isso é dever de quem é salvo. Isso é obrigação de todo aquele que tem uma vida espiritual, e que tem as suas emoções saradas, sadias. Então, é normal para ele jejuar, ser dizimista, ser ofertante, congregar. Isso são coisas, rudimentos básicos da fé, de quem tem a vida sadia emocionalmente, e que tem vida espiritual. Eu não faço essas coisas, jejum, oração, retiro, essas coisas, para me tornar mais espiritual. Se fosse assim, tem muita gente aí que se retira muitos dias, e quando volta depois, volta praticando quase as mesmas coisas, e nunca se eleva como ser humano, e nunca melhora como pessoa. Então, você aprendeu acerca disso. Tratamos em dois níveis, e nós vamos para o terceiro nível hoje. Eu quero te trazer essa lucidez, porque não basta você ser bem tratado por dentro, ter uma vida sadia, ter umas emoções, ter as emoções boas, espiritualidade correta, olhos abertos, porém, nós temos uma vida terrena. Nós temos uma vida no lado externo. Temos uma vida aqui neste mundo, que não tem como ser excluído dele. É como Paulo disse, os corintios, achando que eram grandes espiritualistas e espirituais, Paulo disse, olha, se não fosse assim, não seria necessário então sair do mundo. Vocês estão no mundo, não tem como. Vocês estão inseridos no mundo. Mas Jesus mesmo disse, pai, não são do mundo, como eu também não sou do mundo. E eu oro, pai, para que o Senhor os guarde do mundo. Veja que Jesus, ele orando pelos seus discípulos, pedindo por aqueles que estão com ele, por aqueles que ainda hão de crer que serão discípulos, Ele fala da vida terrena. Veja comigo aqui no Evangelho de João, quando Jesus ora. Porque tem discípulo que esquece que tem casa, que tem família, que tem que pagar conta, que tem que comer, beber, vestir. Tem discípulo que esquece que tem uma igreja física. Ele é uma igreja espiritual, mas é uma igreja física também, um lugar para congregar. Porque tem discípulo que ele põe na cabeça o seguinte, eu sou a igreja. Ele esquece que ele acha que ele é a igreja, não precisa congregar mais não. Aí ele fere o princípio bíblico, que Paulo disse aos hebreus. E não deixando a congregação como é costume de alguns. Então tem discípulos que se acha tão discípulo que não precisa mais de igreja. Não precisa de igreja física, eu sou a igreja espiritual. É tolice, o discípulo que pensa isso, ele está fora dos conceitos bíblicos e doutrinários, dos apóstolos e de Cristo. Porque Cristo congregou no Templo de Jerusalém e Cristo congregava nas sinagogas de cidade em cidade. Então tem discípulo que tem uma ideia de espiritualizar tudo. Eu sou uma pessoa sadia na alma, eu sou bom na alma, eu sou uma pessoa que tem as minhas emoções curadas e não precisa congregar. Está errado. Porque olha só no Evangelho de João, Jesus diz que nós estamos inseridos neste mundo. No capítulo 17, quando Jesus ora. Reciclo de número 9. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisso eu sou glorificado. Jesus disse, eu e eu já não estou mais no mundo. Então Jesus habitou neste mundo físico. Jesus respeitou os princípios do mundo físico. As leis do mundo físico, Jesus não burlou nenhuma delas. Respeitou todas elas. E Ele mesmo declara, eu já não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo. Diga eu, estou ainda no mundo. É essa consciência que o discípulo tem que ter. Ele é um ser espiritual. Tem uma espiritualidade. Se conecta com pessoas que estão no mundo físico. Com almas que são eternas. Com almas que procedem de Deus. Mas cada discípulo tem que ter consciência. Eu tenho uma vida também neste mundo. Preciso comer, beber, vestir. Tenho um casamento para cuidar. Tenho filhos para educar. Tenho uma vida profissional para fazer manutenção. Tenho que igualgar recursos financeiros. Para suprir as necessidades e as demandas da minha família. E da obra de Deus. Estão neste mundo. Eu estou neste mundo. Mas Jesus disse. Mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo. Guarda em teu nome. Aqueles que me deste. Para que sejam um. Assim como nós. Estando eu com eles no mundo. Guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu. Senão o filho da perdição. O discípulo. A ganância. O discípulo do engano. O discípulo da tramóia. O discípulo da mentira. Ele se perdeu. Para que se cumprisse nele as escrituras. Mas. Agora vou para ti. E digo isto. E digo isto. No mundo. Para que tenham a minha alegria. Olha só. Para que tenha a minha alegria completa. Em si mesmo. O discípulo. Tem que ter uma vida alegre. Neste mundo. O discípulo. Tem que ter a alegria de Deus. Carregando. Estampando-se. Na sua vida. Dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. Porque não são do mundo. Estão do mundo. Mas tem uma alma. Dentro deles. Eterna. E tem o espírito. Também do Senhor. Dentro deles. Que fazem eles. Serem eternos. Eles estão neste mundo. Mas não são deste mundo. O que você vê. Muitas das vezes. É o discípulo. Se perdendo. Na espiritualidade dele. Ele não sabe lidar. Com as suas emoções. Nem com a sua espiritualidade. E o mundo físico dele. É complicado. O mundo físico dele. Se torna difícil. De ser carregado. Se torna pesado demais. Aí ele não consegue servir. Com um discípulo excelente. Porque o mundo. É contra os discípulos. De Jesus. O mundo. Vai atrapalhar. De todas as maneiras. Para que eu e você. Não desenvolva. Como verdadeiros discípulos. De Deus. Então. Nós estamos no mundo. Não pertencemos. A este mundo. Assim. Jesus disse. Como eu. Não sou do mundo. Não peço. Que os tires do mundo. O discípulo. Não pode. Se excluir. Da vida. Deste mundo. Ele não pode. Praticar. As coisas erradas. Deste mundo. Eu oro a ti. Pai. Para que o Senhor. Não os tires do mundo. Mas que os livres. Do mal. Não são do mundo. Como eu. Do mundo. Não sou. Santifica-os. Na verdade. A tua palavra. É a verdade. Assim como tu. Me enviastes. Ao mundo. Também. Eu os enviei. Ao mundo. Então. Sua vida. Está inserida. Aqui neste mundo. Queira você. Sim. Queira você. Não. E você. Como discípulo. Se negligenciar. Essa área. Da tua vida. Essa parte. Da tua vida. Se você. Negligenciar. No mundo físico. Você está desrespeitando. O princípio de Deus. Uma lei eterna. Porque Deus criou. Esse mundo. Para que os seres humanos. Nele. Habitasse. É o único planeta. No sistema solar. E até então. Podemos dizer. Na nossa galáxia. Talvez. Nós não temos. Comprovações científicas. Mas é o único planeta. Que habita. E é. Pode. Ter vida. Humana. Então. Deus criou. Esse mundo. Para que eu e você. Habitasse nele. Deus criou. Tudo. Neste mundo. Concernente. A vida. Para que eu e você. Viéssemos. Desfrutar. Mas como você. Aprendeu. Na primeira semana. O mal. Que estava. Externo. Neste mundo. Passou para dentro. Da gente. E agora. Este mundo. Está. Debaixo. De uma maldição. Mas Jesus. Tinha. Consciência disso. Jesus. Preparou. Seus discípulos. Para o mundo. Assim. Como um pai. Deve. Preparar. Os seus filhos. Para a vida. Tem pai. Tem mãe. Que. Que os seus filhos. E educa os seus filhos. Para ficar a vida. Toda. Debaixo. Das asas dele. Ninguém. Deve. Se criar. Filho. Para si. A gente. Cria. Filhos. Para um propósito. Para a vida. Para Deus. Cumprir neles. O que tem que ser cumprido. E isso vai se cumprir aonde? No mundo. E quando você pensa. Que você só é espiritual. E você só. Se dedica. A um lado. Da coisa. Você não está respeitando. O princípio da criação. Ah pastor. Eu tenho que ficar focado. Na minha vida espiritual. Eu tenho que ser um discípulo espiritual. Mas aí teu casamento não está bem. Tua casa não está bem. Tua casa não está em ordem. Em decência. Sabe o que Paulo disse? Aquele que não cuida bem dos seus. E principalmente da sua casa. Não pode governar a casa do Senhor. Tem que ter um filho em sujeição. Tem que ser um marido que ama. Tem que ser um filho submisso. Submisso. Ah não. Eu só obedeço a Deus. Eu só obedeço a autoridade de Deus. Eu te pergunto. Tu tem alguma autoridade. Que Deus não constituiu. Ou todas as autoridades. São constituídas por Deus. Eu só obedeço o pastor. Mas o policial. Eu falo com ele de qualquer jeito. Com as autoridades. Eu trato com desrespeito. Porque são mundanos. Você vê que Jesus em nenhum momento. Tratou. Gente do mundo. Com indiferença. Ou com desrespeito. Sem respeitar a hierarquia. Nenhuma. Em nenhum momento. Jesus se colocava no lugar dele. Mesmo ele sendo Deus. Não teve usurpação de ser igual a Deus. Tomou a forma de homem. Veio para esse mundo. E na forma de homem. De servo. Foi obediente. Até a morte. E morte de cruz. E não somente a Deus. Mas as autoridades. A sua volta. Sujeito. A vida neste mundo também. Obedecendo as normas. E regras deste mundo. E aí você vê no princípio da criação. Quando você pega o livro do Gênesis. A criação. Ela é uma gangorra. Primeiro dia. Deus cria as coisas de cima. Segundo dia. Deus cria as coisas de baixo. Terceiro dia. Deus cria as coisas de cima. Quarto dia. Deus cria as coisas de baixo. Quinto dia. Deus cria as coisas de cima. Sexto dia. Deus olha e diz. Façamos o homem. A nossa imagem. E a nossa semelhança. O homem tem no sexto dia. Na criação do homem. Ele tem uma parte de cima. E uma parte de baixo. Para dar equilíbrio. Na criação. E no sétimo dia. Deus descansa de toda a sua obra. Não faz nada. Então no sexto dia. Que é a criação do homem. Deus coloca. Dentro do homem. Há uma alma eterna. Só para o fôlego de vida. O Espírito de Deus. Entra no homem. Mas o homem tem parte do solo. Da terra. Para se lembrar sempre. Que eu não só tenho uma vida espiritual e eterna. Mas eu tenho também uma vida física aqui neste mundo. E o que tem acontecido. Que muitas vezes. Você ou pende para um lado. Ou pende para um outro. Muitas vezes. Ou o discípulo. Ou ele é muito espiritual. Espiritualiza tudo. Ou muitas das vezes. Ele é. Terreno demais. Só inclina-se as coisas da terra. Só se preocupa com as coisas deste mundo. E aí você está quebrando um princípio eterno. Você está quebrando. O equilíbrio na sua vida. Para ser um bom discípulo. E andar no caminho do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo tem que entender que. A vida neste mundo tem que ser respeitada como ela é. Chegaram para Jesus e disse. Olha. Mestre. Estão aí na porta cobrando as didrachmas. O imposto do santuário. O imposto do templo. Que era cobrado para a manutenção do templo de Jerusalém. Os soldados do templo vieram cobrar e recolher o imposto. Pedro disse. Olha. Estão aí cobrando. Mas faz o seguinte Pedro. Eu não tenho aqui. Pega o teu anzol. Vai ao mar. Lança lá. Pega o peixe. Abra a boca. Uma estáter. Vale. Um valor. E esse valor. Dá para você pagar o meu e o teu imposto. Paga por mim e por ti. Antes de Jesus dar essa ordem para Pedro. Jesus disse para ele. Pedro. De quem os reis da terra cobram os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Dos alheios. Logo os filhos estão isentos. Então para darmos o exemplo. Vai lá. Fazer o que tem que ser feito. A realidade da vida é uma só. Tem que pagar o imposto. Vai pagar as contas. Chegaram para Jesus uma vez e disse. De quem é essa moeda mestre? É lícito pagar tributo a César? Sim ou não? Então Jesus pegou a moeda e disse. De quem é essa imagem aqui? De César? Então dai a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. O discípulo tem que aprender uma coisa. Que se ele também não fazer a manutenção da sua vida física. Ele também está com situações equivocadas na sua fé. E aí a pessoa precisa entender o seguinte. Que nem tudo o que está acontecendo na tua vida tem a ver com o mundo espiritual. Tem a ver com as suas emoções. Com a sua alma. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida. É por descuido da sua vida física mesmo. Exemplos. Sua saúde física. Você tem feito a manutenção dela? Não pastor eu sou de Deus. Eu sou espiritual. Mas comendo um monte de porcaria. Aí você não está cuidando da tua saúde. Eu te pergunto. Um discípulo doente. Na cama. Internado. Ele vai ser útil sim. Porque Deus pode usá-lo. Mas você é muito mais eficaz. Sadio. Ou no leito de enfermidade. Para que Jesus quer te curar? Para você servi-lo. Lembra quando ele entra na casa de Pedro. E cura a sogra de Pedro. E ela estava acamada. E no dia de sábado. Jesus sai do culto. Entra na casa de Pedro. Põe a mão sobre a sogra de Pedro. A sogra de Pedro fica boa. E ela logo levanta. E começa a servi-lo. Qual é o objetivo de Deus? Que você seja sadio também no mundo físico. Primeira de João. Amado desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenha saúde. Assim como o bem vai a tua alma. Você precisa de uma vida saudável. Você tem que cuidar. Em menos de um mês agora. Eu perdi três pessoas próximas conhecidas. As três. De infarto fulminante. Eu fiquei impressionado. Infarto fulminante. Primeiro um amigo meu. Da mesma igreja. Quando eu me converti. Que nós jogamos bola junto. Profissionalmente. Jogamos bola quando era a idade de 16, 17 anos. Antes da minha conversão com 18. E. Ele continuou. E depois eu fui para a obra de Deus. Os rumos. Diferente. Mas sempre. Sabendo um do outro. E um rapaz novo. 36 anos. Eu tenho 37. Ele 36. De repente. Começou a sentir dor no peito. Em casa. Faleceu. Uns 15 dias atrás. Uns 15 dias atrás. Faleceu. Olha só. O corpo avisa. Que tem alguma coisa errada. O corpo vai avisando. Sinais. Sintomas. Dores de cabeça. Alguma coisa. Outro. Agora. Foi essa semana que passou. Aqui na sede. Quando eu fiquei na sede. Lá. Ajudando o pastor Misael. Um ano. Há dois anos atrás. Esse rapaz. Estava lá. Fazendo a obra. Estava congregando com a gente. Já bem antes também. Felipe. 27 anos. Infarto também. Infarto também. E ontem à noite. O esposo da nossa diaconisa. Luzia. Fiz o sepultamento. Agora. Quatro horas da tarde. Rapaz. Deitou oito horas. Sentindo só um incômodo. Quando foi meia noite. Infarto fulminante. Não quis ir no médico. Porque era só uma dorzinha. Aí a pessoa. O discípulo de Jesus. Ele não está atento à realidade da vida. Ele cria uma realidade paralela. Que não existe. Ele cria um mundo secundário. Através da espiritualidade. E acaba se esquecendo da realidade real da vida. Que o corpo exige que você faça o tratamento. Faça uma academia. Faça um check-up. Procura saber. Não pastor. É que eu estou orando. É que eu estou jejuando. Mas você é homem. Você está suscetível às ataques de bactérias. Dos vírus. De todo tipo de coisa. Você não está isento. Você está nesse mundo. Jesus intercedeu. Pai. Não peço que os tire do mundo. Mas que livre-os do mal. Mas não é porque Jesus intercede por mim e por você. Que nós vamos viver uma vida relaxada. Não se alimenta direito. Não dorme direito. Quantas horas você dorme? Esse dia eu estava indo para casa depois do culto. Acho que foi terça-feira. Eu estava falando com minha esposa. Com meu filho Natan. Estávamos dentro do carro. Tinha ido levar o pastor Roberto em casa. Estava aí no meio do caminho. Começando. Eu falei. Depois que começou a era da tecnologia. As pessoas não dormem mais bem. As pessoas não dormem. Estão tomadas de ansiedade. Primeiro. Que a informação é muito rápida. Há uns 20 anos atrás. Para a informação chegar. Era via carta. Telegrama. Os jovens de hoje não sabem nem o que é isso. Mandavam a carta. Eu lembro. Quando nós chegamos aqui em São Paulo. Em 89. Minha mãe não sabe ler. Nem escrever. E eu já sabia. Então minha mãe pedia para mandar carta. Para a mãe dela lá na Bahia. Então eu que escrevia a carta. E colocava no correio. Era quase 15 dias. Para chegar a informação. Hoje você abre o celular. A informação está estampada. Diante de você. Poluição emocional. Que prejudica. Você fica até tarde. Eu por exemplo. O meu celular. 11 horas da noite. Ele entra em modo noturno. Em modo não perturbe. Porque 11 horas eu durmo. Para 6 horas. 5 e meia. Eu estou de pé. No mínimo 7 horas de sono. Eu tiro. No mínimo 7 horas. Posso ter uma fatalidade? Posso. Posso sofrer um acidente. Ou ter alguma enfermidade? Posso. Claro. Mas não vai ser por descuido. Não vai ser por negligência. Deus não vai poder olhar e dizer. Não. Ele ficou assim. Porque ele é negligente com a vida dele. Sabe o que está escrito na primeira carta de Paulo? Aquele que destruir o templo de Deus. Deus o destruirá. Ou você acha que na ressurreição dos mortos. É só a alma e o espírito. Não. Deus vai ressuscitar também. O corpo também. Agora. Que corpo você está preparando discípulo? Você tem que cuidar também do seu corpo. Você tem que cuidar da sua vida. Da sua saúde. Você tem que cuidar. Você tem que fazer um check-up de vez em quando. Fazer uns exames. Fazer um hemograma. Para saber como é que estão as coisas. Saber se não está sedentário. Se não está acima do peso. Fazer uma caminhada. Uma corrida. Cuidando da sua vida. Ah pastor. Mas Paulo diz que o exercício corporal para nada serve. Paulo está escrevendo a gregos. Que endeusava o corpo. Endeusar o corpo é pecado. Mas cuidar do templo de Deus não. Você tem que cuidar da sua vida. Não por vaidade. Ah pastor. Eu vou fazer por vaidade. Não. Para manter sim. Saudável. Para ser um discípulo. Vigoroso. Para ser instrumento de Deus. Para salvar outras vidas. Você tem que cuidar do seu corpo. O cara casou. Está todo relaxado. A mulher casou. É relaxada. Só agora. Não. Estou na igreja. Eu conheço amados. Uns anos atrás. Eu já tenho 21 anos de conversão. E tem outros aqui. Que tem muito mais tempo do que eu. Mas eu tenho um tio que é pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Eu não era nem nascido. Ele já era pastor. Mas era de um tempo. Em que se as mulheres fizessem a depilação. Era pecado. Se as mulheres se depilassem. Era pecado. Não podia fazer nem as axilas. Parecia homem. Porque era pecado. Não. É questão de higiene. É questão de higiene. Os pelos acumulam muitas bactérias. E as pessoas. Viviam descuidando. Quantos. Não é desculpa. Mas quantos casamentos se acabaram. Por falta de conhecimento. Porque cuidar da saúde. Era pecado. Cuidar do corpo. É pecado. Chegou a ser. E aí. É como eu te disse. A pessoa não cuida. Não dorme bem. Por causa. Fica no celular. Até mais tarde. Fica no celular. No celular. No celular. E vai. E a hora come. Daqui a pouco é uma hora. Duas da manhã. E a pessoa está já sem sono. Perdeu o sono. E aí. Vai levantar para trabalhar. Seis. Sete. Ou cinco horas da manhã. Já vai cansado. Vai produzir pouco no trabalho. Aí você vai trabalhar o dia todo. Cansado. Fadigado. Arrastado. Aí você fica estressado. Porque você não dormiu bem. Teu corpo não descansou o suficiente. Aí você já vem do serviço. Estressado. Pega um ônibus hiperlotado. Um trem lotado. E aí chega em casa. As mulheres hoje trabalham fora. Tem que arrumar casa. O marido não ajudou. O marido não ajudou a fazer as coisas dentro de casa também. E aí sobrecarrega a mulher. E aí tem que vir para o culto à noite. E eu te pergunto. Você tem cabeça para cuidar de alguém. Vivendo uma vida totalmente conturbada assim. Como é que você vai cuidar de alguém. Se você não é disciplinado. Paulo disse a Timóteo. Meu filho Timóteo. Tende cuidado de ti mesmo. E da sã doutrina. Porque fazendo isto salvará tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Tem que ter um cuidado. E Timóteo recebe uma receita de Paulo o seguinte. Olha por causa das tuas constantes enfermidades meu filho. Mistura um pouco de vinho com água e toma. Por causa da tua enfermidade. Paulo está dizendo cuide da tua saúde também. Você tem que se preocupar com a tua saúde amados. Você fica acabando com esse corpo. Não dá repouso para ele. Trabalha direto. Quando foi a última vez que você tirou umas férias para descansar mesmo. Você, a tua esposa e os teus filhos. Você está entendendo? É importante a gente tirar um dia de descanso. O próprio Deus se preocupa com a tua vida física. Seis dias trabalhará e um descansará. Tem gente que tem dois, três empregos. Não tem repouso para nada. Aí você não vai ter tempo para cuidar de ninguém. Porque você não está conseguindo cuidar nem de você. Aí por isso que eu ouço muita gente dizendo. Eu não tenho tempo para discipular ninguém. Eu não tenho tempo para cuidar de ninguém. Eu não tenho tempo para fazer a obra. Como não tem é 24 horas por dia. Ah pastor, eu queria 48. Eu vou te mostrar que 24 horas dá e sobra. Os médicos dizem o seguinte. Que um tempo médio bom para o corpo descansar é 8 horas. Então já tem 8 horas de sono. 8 para 24. Faltam quantas horas? Quantas? 16 horas. Horas semanais trabalhadas. Tem gente que trabalha 12 por 1. Mas tem gente que trabalha 8 horas por dia. Segundo a CLT. 8 horas. Sim ou não? 8 com 8. 8 para dormir. 8 para trabalhar. Quantas horas? Falta mais quantas para 24? Hã? 8. Ah pastor, mas eu pego o ônibus, o trânsito. Muito bem. Você gasta 2 horas para ir e 2 para voltar. Sobram mais quantas? O que você está fazendo com essas 4 horas? Eu estou colocando 2 horas para ir e 2 para voltar. Que já é um absurdo. O que você está fazendo com 4 horas? Pastor, 2 horas já eu chegando. É no zap zap. É no Instagram. Já não estou dando nem assistência à minha esposa. Saúde conjugal. Discípulo tem que cuidar do seu matrimônio. Qual foi o dia que você deu uma assistência à tua esposa? Marcou um lugar para sair? Qual é o dia que vocês têm que estar juntos? Meu dia é segunda-feira. Porque eu não troco por nada. Já vai fazer 20 anos. É o dia da minha folga. Segunda-feira. Trabalhando ou não, segunda-feira é o meu dia. É o meu dia. Não abro mão. Mas qual dia? Quando você deu essa assistência? O discípulo tem uma vida terrena. Você tem um matrimônio. Aí você fica na sala, tua esposa no quarto, os dois no celular, vão um dormir meia-noite, o outro três da manhã. Como é que está a vida desse casal? Vai discipular quem? Vai dizer para o casal que você vai discipular? Ó, o casamento dá certo, é assim. Um fica na sala e o outro no quarto. É assim que discipula? Não. Discípulo, ele tem que saber que tem uma vida conjugal. Lembra o que Paulo disse aos irmãos das igrejas da Ásia? Nós não temos direito de levar as nossas esposas como os nossos irmãos Pedro e os demais apóstolos que levaram as suas mulheres com eles. Está na Bíblia. Os discípulos não abandonaram os seus matrimônios. Continuaram dando assistência. Aí o marido não tem tempo para a mulher, porque ele só trabalha e quando sobra um pouquinho de tempo, ele não tem tempo para ficar com a esposa, para namorar. E aí vai discipular quem? Não, mas eu estou orando, tá? Ah, pastor, eu estou orando, estou buscando para Deus abençoar meu casamento. Como se vai abençoar o casamento? É uma espiritualidade errada, porque você ora, mas não faz. É uma espiritualidade sem significado. O que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, que o marido só deve se apartar da sua mulher só para a oração, e não por muito tempo e com consentimento mútuo, e depois se ajude para não dar lugar ao diabo. O discípulo tem que entender que ele tem uma vida terrena, é a realidade, amados. Não crie uma realidade paralela. Não crie um mundo alternativo. Não crie uma realidade que não existe. A vida é assim, nua e crua. Você não tem que ficar inventando um mundo do qual não existe, como os dois discípulos no caminho de Emmaus. Por estar com a alma ferida, por estar com a espiritualidade abaixa, eles criaram uma realidade de um mundo que não era. Qual pastor? Lucas capítulo 24, veja só aqui. A partir do versículo 21, quando Jesus encosta perto deles, eles criam um mundo paralelo, eles criam um mundo alternativo, que eles querem que este mundo se venha a adequar a eles. Sendo que é ele que tem que se adequar à realidade da vida. Você que tem que se adequar à realidade da vida. E qual é a realidade de hoje? Está casado? A Bíblia diz que os casados cuidam um do outro. O solteiro cuida das coisas do Senhor. É a realidade da vida. O discípulo casado, ele tem que dar manutenção dentro de casa, fazer a obra, mas se lembrando, calma aí, eu sou um homem que é responsável pela minha família. Lucas 24, verso de número 21. Quem encontrou, diga amém. Olha eles criando aqui uma realidade paralela. Vivem as suas próprias realidades e criativas das suas próprias mentes. E nós esperávamos que fosse ele. Olha só, minha gente. Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Esses discípulos estão emocionalmente, como disse, doentes. Na primeira semana, na segunda semana. E com a espiritualidade incorreta. Não estão vivendo a verdadeira espiritualidade. Então eles criam uma realidade inexistente. Nós esperávamos que era ele que fosse remir a Israel. Em algum momento, em três anos e meio, Jesus disse que ele iria restaurar a nação de Israel. Ele nunca mentiu. Ele disse, para isto eu vim ao mundo. Afim de dar a minha vida em resgate de muitos. Naquela semana da crucificação, ele chamou os discípulos e disse, olha. Importa que o filho do homem vá a Jerusalém. Seja preso, seja julgado, condenado, sentenciado a morte. Seja crucificado, morto, mas ao terceiro dia, ressuscitará dentre os mortos. Jesus apresentou a realidade da vida, mas eles criaram um mundo paralelo para eles. Será que você não está criando uma realidade paralela à sua vida? Que Deus colocou você nesse mundo? Criando realidades inexistentes por causa de uma alma doentia. Por causa de um corpo estar totalmente dominado por uma alma doente e sem verdadeira espiritualidade. Você cria mundos alternativos. Você cria situações alternativas para tentar encobrir a realidade da vida. Qual é a realidade para aqueles discípulos? Encoberta. Jesus morreu. A realidade é que aconteceu algo em Jerusalém. E eles não querem aceitar a realidade da vida. Então eles chegam para Jesus e dizem. Olha, nós esperávamos que fosse Ele que fosse remir a Israel. Com tudo isso, já é hoje o terceiro dia. Em que essas coisas aconteceram. Hoje é o terceiro dia de que tudo aconteceu. Nós não queremos acreditar na realidade que a vida está nos mostrando. Discípulo tem que ser um homem de ousadia, de fé, de espiritualidade. Com a alma sarada para olhar as coisas da vida e dizer. Está acontecendo isso e eu preciso encarar isso com os olhos abertos para poder resolver esse problema. Eu preciso enfrentar essa realidade que está diante de mim. E não criar alternativas. Esperávamos que era Ele que fosse remir a Israel. E olha só. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam. Nos quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que dizia que Ele vive. Eles criaram uma crença, amados. Uma realidade tão pessoal. Que eles não querem aceitar a verdade nua e crua. Nem que estão falando para eles. Olha. Jesus ressuscitou e não está na sepultura. Mas eles não querem crer na realidade de que Jesus morreu e já também ressuscitou. Esses dois discípulos não querem aceitar a realidade. De que Jesus há três dias morreu. E que agora é o terceiro dia. E que algumas mulheres, no caso Maria Madalena que foi a primeira a vê-lo. Disse olha Ele ressuscitou. Mas eles não querem engolir a verdade nua e crua que a vida está lhe apresentando. Você só vai crescer como discípulo de Jesus. Quando os teus olhos abrirem para a realidade da vida. Você tem que encarar a vida como ela é. Pastor foi diagnosticado o meu familiar com câncer. Então não crie uma realidade que não existe. Não, você não está com câncer. O médico disse que está. Então eu vou encarar e vou dizer para Deus que Deus é poderoso para curar o meu familiar. Para tirar essa doença. Mas a verdade é nua e crua que sim. Ele está doente. Aí fica mentindo. Não, não é nada não. É. Discípulo de Jesus tem que ser verdadeiro com a realidade da vida. Lembra de Isaías capítulo de número 6 que diz que no ano em que morreu o rei Uzias ele estava no templo. E foi ele que deu a notícia. Foi ele que recebe a notícia de que Uzias está morto. Mas Isaías sabe que a realidade é nua e crua. Aquele que eu amava. Ele profetizava no palácio. Aquele que eu amava. Deus levou. Mas Deus tem algo para fazer na minha vida que eu não posso parar. E aí Deus diz. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? A realidade é. Uzias morreu. Mas Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Saber enfrentar a realidade da vida. Perdi alguém querido como Uzias. Mas Deus precisa de mim. Eu preciso entender que a realidade é. Uzias morreu. O neto de Uzias vai ficar doente. Ezequias. Na verdade, bisneto. Fica doente. Quem tem que dar notícia? Isaías. A realidade é. Meu filho. Arruma a tua casa. Porque não viverás. Morrerás. Tem gente que não é discípulo. Que está vendo que a pessoa está ruim. Está vendo que a pessoa está doente. Está vendo que a pessoa está na pior. Mas o discípulo doente. Na alma e no espírito vai dizer. Fica tranquilo. Não é nada não. Vai enganar. A pior coisa. Para o doente. É saber. Que ele está doente. Mas que tem alguém na frente dele. Dizendo outra coisa. Criando uma outra realidade alternativa. Pastor. Isso é fé. Isso não é fé. Isso é negligência. Isso não tem nada a ver com fé. Isso é negligência. O fato de eu encarar a realidade da vida. Não quer dizer que eu não tenho fé. Pelo contrário. Eu enxergando a realidade da vida. Faz com que a fé cresça dentro de mim. Para mudar as circunstâncias da vida. Quando Isaías chega. Você vai morrer. Arruma a tua casa. Não cria uma realidade alternativa. Não. Vamos procurar mais alguns outros médicos. Não. Olha. Essa doença vai passar. Oh rei. Acredita em Deus. Deus vai ter misericórdia do rei. Não. Arruma a tua casa. Porque vai morrer. Isaías está indo embora. Quando Ezequias se depara com a realidade. Vou morrer. Quem veio aqui não foi nada menos. Nada mais que o profeta Isaías. Porta voz de Deus. Ezequias vira para a parede. E começa a fazer uma oração. Meu Deus. Lembra aqui como eu andei na tua presença. Lembra como eu fui como ser humano. Lembra como eu fiz as coisas corretas. Lembra que quando eu estava nesse mundo físico. Eu andei corretamente. Eu me importei em ser justo e honesto. Verdadeiro. Abri a porta dos templos. Fiz tudo correto. Lembra Senhor. E Ezequias chorou muito. Quando Ezequias se depara com a realidade. Ele busca a Deus. Isaías está lá fora. E Deus diz. Volta Isaías. E diz para Ezequias. Que eu estou acrescentando. Mais quinze anos de vida para Ele. Seja verdadeiro com as pessoas. E com a realidade da vida. Meu querido. Para de enganar as pessoas. Para de enganar as pessoas. Com palavras linsonjeiras. Mentirosa. Com pseudo. Argumento de que é fé. Não é. Por isso que está cheio de gente dentro da igreja. Enganado com palavras mentirosas. Porque não tem discípulos. Que tem coragem de chegar. E colocar o dedo na realidade. E dizer. Você está adulterando. Está errado. Você está desrespeitando teu pai e tua mãe. Está errado. Você está roubando a Deus. Está errado. Mostrar a realidade. Nua e crua. Para que as pessoas. Retornem para Jerusalém. Para que as pessoas. Façam o arrependimento. E a texuva delas. E retornem para a casa de paz. Jerusalém quer dizer casa de paz. Para que elas recebam a paz de Deus. Novamente. Eles criam uma nova realidade. Vá comigo aqui. Até o versículo de número 25. Olha só. Eles não acreditam na realidade. Estão desconectados. Da verdadeira realidade. Verso 24. E alguns dos que estavam conosco. Foram ao sepulcro. E acharam. Ser assim. Como as mulheres haviam dito. Porém. Não viram. Eles não querem acreditar na realidade. A realidade é. Jesus está ali agora. Do lado deles. A realidade é. Que de fato. Ele morreu. E a realidade nua e crua. É que Jesus está ali. Mas. Eles não querem aceitar. A realidade. Que a vida está colocando. Diante deles. E aí. No verso 25. Jesus olha para eles. E diz. Onércios. E tardos do coração. Para crer. Tudo o que os profetas disseram. Por ventura. Por ventura. Não convinha. Que o Cristo. Padecesse essas coisas. E entrasse na sua glória. Jesus disse. A realidade é essa. O Messias. Deveria sofrer. Vocês não querem aceitar isso. Vocês não querem admitir a realidade. Então vocês estão criando. Uma alternativa. Vocês estão criando. Um mundo paralelo. O seu mundinho pessoal. Vocês estão criando. Uma realidade. Vocês estão desconectados. Da verdade. Da realidade. Da vida. Tem muito cristão. Que estão. Desligado. Da realidade. Do que está acontecendo. Na vida. Por isso. Que na hora que acontecer. O arrebatamento. Vai ficar. É muita gente. Bem que Pedro disse. Mestre. Poucos são os que se salvam. Jesus disse. Mas é o que é impossível. Aos homens. É possível para Deus. Você não pode estar criando. Amados. Realidades paralelas. Mundos paralelos. Que não existem. Você tem que abrir os olhos. Realidade. Quebrei financeiramente. Estou endividado. Eu tenho que refazer novamente. A minha vida financeira. Tenho que voltar a trabalhar. A juntar dinheiro. Fazer acordos. Restaurar minhas finanças. Essa é a realidade. Aí brota a cura. Aí os olhos se abrem. Discípulo. Não pode criar. Realidades alternativas. Mundos alternativos. E está desconectado. Da realidade da vida. Jesus disse. Vocês estão. Tados. E aí Jesus começa. A pregar para eles. Mostrando a realidade. Essa é a realidade. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Até chegar onde nós chegamos. No começo da mensagem. A realidade é essa. Essa é a realidade. Cuide da sua alma. Seja espiritual. Mas abra os teus olhos. Para a realidade da vida. A vida é real. O mundo existe. Ele não está de brincadeira. Você tem que estar com os olhos abertos. Para esse mundo também. Não feche os teus olhos. Para a realidade da vida. Pastor. Meu casamento está ruim mesmo. Reconheça. Reconheça. Pastor. Minha vida. Minha realidade. Não crie expectativas. Naquilo que não está. Porque você está criando a expectativa. Em algo que não existe. Qual é a realidade? Está sim. Deus. A realidade é essa. E eu vou buscar para que essa realidade mude. Porque Deus quer que pode mudar a realidade. Você não pode criar uma realidade que não existe. Somente Deus que pode mudar. Tempos. Períodos. Estações. E os discípulos vão lá na frente. Em Atos capítulo 1. Antes de Jesus subir. Jesus chega e diz. Olha. Estou indo. Vem aqui para o monte. Vamos subir. Jesus está indo no caminho. E eles perguntam. Mestre. É neste tempo. Que tu. Vai restaurar a glória a Israel? Novamente essa pergunta. Mas agora o grupo dos doze. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus disse. Não é dar conta de vocês. Saber os tempos e os períodos. Que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Essa não é a realidade de vocês. É a realidade de Deus. Para vocês cabe uma coisa. A realidade de vocês é. Ficai porém na cidade de Jerusalém. Até que do alto. Sejai-vos revestido de poder. Essa é a minha e a tua realidade. Ser revestido de Deus. Para ter uma alma sarada. Para ter o espírito elevado. E ter um corpo. Como o santuário de Deus. Nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a minha e a tua realidade. Ficai em Jerusalém. Até que do alto. Sejai revestido de poder. Se coloque de pé. Por gentileza. Essa é a realidade. Amados. Não crie uma realidade. Que não cabe a você. Olhe para a vida. Com os olhos iluminados. Para enxergar a realidade. Jesus olhava a vida assim. E porque ele enxergava a vida dessa forma. Ele realizava o que fazia. Realizava. Ele olhava para a multidão. E dizendo. Não vamos despedi-la. Para que não pereça no caminho. Dê alguma coisa para comer. A realidade é. Se eles forem embora. Vão perecer. Não deixe eles irem embora com fome. Vamos darem comida. Para que eles comam. Para que eles se alimentem. A realidade é. Nua e crua. Diante dos nossos olhos. Mas muitas vezes. Você não está querendo enxergar a realidade. Esse é o teu problema. Essa é a tua dificuldade. Talvez você olha para a tua vida. Sentimental. Nesse namoro. Nesse noivado. E você não quer aceitar. Que a realidade é. Ele não te ama. Ele está te traindo. No teu casamento. Ele te espanca. Ele te bate. Ele te agride. A realidade é. Pastor. Mas. Eu vou mudar ele. Não. Lei é Maria da Penha. Lei Maria da Penha. A realidade é. Ele está me agredindo. E se eu não tomar medidas cabíveis. Eu vou acabar sendo assassinado por esse homem. Quantas mulheres acreditam em uma realidade. No mundo ilusório. De que o homem vai mudar. E hoje estão dessepultadas. Porque criou um mundo que não era realidade. Teve uma vez no Rio de Janeiro. Quando eu pastoreava no Rio de Janeiro. Quando a mulher chegou para mim. Disse. Pastor. Meu marido me bate. Eu vim de outra igreja. E o pastor da outra igreja. Disse. Que é para mim ficar nesse casamento. Porque não é de Deus. Eu me separar. Eu falei. Como é que é? Se separa. Eu me responsabilizo. Pastor. O senhor está mandando. Eu falei. É. Não sou acostumado a fazer isso. Mas eu vou. Porque se ele está te agredindo. A mulher toda com hematomas. Eu falei. Se você continuar dentro dessa casa. Você vai sair de dentro dessa casa. Num caixão. Qualquer dia. E a vida é maior do que o teu casamento. Não vou ser negligente. Em deixar uma vida ser ceifada. Por causa da ignorância de um globulodita. Que não tem consciência. Em enxergar a realidade. Que a mulher é o vaso mais fraco. Porque não enxergam a realidade da vida. E muitas vezes você está criando esses mundos paralelos. Profissionalmente. Sentimentalmente. Espiritualmente. Mundos que não existem. Caminhos alternativos que não existem. E Jesus trouxe aqui para abrir os teus olhos. Para te colocar de volta no caminho certo. Para você voltar para Jerusalém Celestial. Para você voltar para Jerusalém. E ver. A obra de Deus realmente sendo como ela é. Para que você enxergue com mais clareza. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E olha assim comigo. Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Nesta noite. Eu quero te apresentar. A minha vida. Como ela está. Pai amado. Você. Eu quero te apresentar. De forma. Mais clara. Possível. Nesta noite. Com a minha vida. Pois eu creio. Que o Senhor. É quem me sai. É o Senhor. Que restaura. A minha alma. A perdição. Enche-me nesta noite. Do teu Espírito Santo. De tal maneira. Que a andar. Que a andar. Por este mundo. A minha vida. Seja alunos. Em meio às trevas. Pai amado. E que eu enxergue. Neste mundo. Com clareza. A sua vontade. Em nome de Jesus. Vai falando com Deus agora. Vai orando. Vai apresentando a tua vida. Vai apresentando agora. Seja verdadeiro. Mostre para Deus. A tua real situação. De como você está vivendo. De como você está passando. O que você está enfrentando. O que você está passando. Mostra para Deus agora. A tua real condição. Como você está hoje. Fala Senhor. Eu não quero viver. Mundos alternativos. Eu não quero viver. Segundo os paralelos. Eu quero viver a realidade. Diante dos meus olhos. Abra os meus olhos. Para que eu possa ver. Moraba cantaraba suriandarás. Oh Deus Todo-Poderoso. Meu Deus. Vai agora agindo nesta vida. Meu Deus. Vai agindo agora. Nesta vida. Agora. Meu Deus. Vai levantando discípulos aqui. Com toda a plenitude. Discípulos que olham a vida. Com motivação. Que olham para a vida. Meu Deus. Agora. Oh meu Deus querido. Deus bendito. Que olham no mundo. Com clareza. Enxerguem a realidade. E vendo a realidade. Meu Deus. Viva na plenitude dos tempos. Na graça. E não são do teu Espírito. Oh glória. 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 Isso vai buscando. Abre os teus lábios. E comece a dar glória. Abre os teus lábios. E comece a glorificá-lo. Isso vai dando glória. Oh glória. 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 Aleluia Abre os seus lábios e glorifica Seja restaurado no corpo Seja restaurado no corpo físico Seja sarado Seja abençoado Toma posse agora Vai dizer o Senhor trabalha na minha vida Trabalha no meu ser Trabalha nas minhas emoções Trabalha no meu coração Trabalha no meu espírito Trabalha na minha alma Aleluia Oh glória Ergue as tuas mãos aos céus e vai dando glória Ergue as tuas mãos aos céus e vai glorificando Isso, vai glorificando e vai louvando Encha a sua alma E o seu ser da presença de Deus Aleluia Oh glória Santo, santo, santo É o Senhor nosso Deus Aleluia Oh glória Oh glória Adore a Ele Santo, santo, santo É o nosso Deus O ambiente Enche este lugar Te damos liberdade Que caia o teu Espírito É o nosso Deus Oh glória Oh glória É o nosso Deus Santo, santo, santo Amém